Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês do canal, pessoal. Olha só o que nós temos aqui na mesa, tem uns dias que ela chegou, chegou dia 20, né? Acabei demorando um pouquinho pra conseguir parar as coisas aqui pra poder gravar um conteúdo pra vocês, mas sim, vamos dar boas-vindas e conhecer nesse vídeo de pertinho a nova RTX 4070 que foi lançada nesse mês aí de abril pela NVIDIA. Isso aqui é uma obra de arte já de cara, porque olha, eu já sabia, já tem algum tempo, que assim, o maior charme, na minha opinião, é o consumo baixo pelo desempenho que ela entrega, que é bem violento e eu já deixei aqui as coisas meio sugestivas pra vocês, mas a gente vai conversar bastante nesse vídeo e é claro que não vai ter só isso nesse vídeo, né? Só esse vídeo, vão ter muitos vídeos aí explicando diferenças e tudo mais e falando sobre as tecnologias dela, que é o que realmente nos interessa, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou deixar um link pra compra de RTX 4070 na descrição se vocês comprarem pelo link, não só a 4070, mas qualquer placa de vídeo e vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal. Turma, vamos lá, essa aqui é uma Founders Edition. O que é Founders Edition? São placas feitas pela própria NVIDIA. Infelizmente, não vende no Brasil. Se você encontrar alguma venda, vai ser comprando de uma pessoa que recebeu e está revendendo, ou uma pessoa que importou por conta própria e está revendendo. O fato da NVIDIA não vender no Brasil significa que Founders Edition não tem garantia. Então, muita atenção a esse detalhe. Pessoal que quer saber, ah, então por que você tem? Na realidade, a NVIDIA manda pra gente produzir conteúdo pra vocês e falar mais sobre a placa, né? Então, é basicamente isso. Vamos aqui, ó, olhar de pertinho essa caixa. Lembrando que nós temos também unboxing da 4080 e 4090 no canal. As caixas são bem parecidas, mas essa tem uma diferença no design aí bem interessante que eu tô bem ansioso pra ver de pertinho e dar uma comparada com as outras por aí, tá? Vamos lá, ó. Aqui no lateral temos os selos. Vamos tirando aqui os selos, ó. No dificultes, sem dificuldades aqui. Do outro lado também um outro selinho. E aí a gente já vai partir então pra abertura dessa caixa. E vocês vão ver ela primeiro do que eu aqui nesse vídeo. Já vou mexendo aqui, ó, pra que vocês possam ver. Vamos erguendo aqui a tampa. Olha que maravilha da natureza. Coisa linda, né? Coisa linda. Interessantíssimo ver que já tem uma diferença de design. Se a gente começar a querer comparar ela aqui, ó, com a RTX 3080, né? A ventoinha aí dela me aparenta ser maior. Eu acho que essa daqui seria oitenta centímetros, enquanto essa outra aqui seria noventa centímetros. Depois eu vou confirmar essas informações e eu passo aí pra vocês, tá? Mas tá aí então a Founders Edition. Ela não é grossona, turma, igual a 4080 e a 4090. Ela tem o tamanho convencional. É inclusive muito bonitinha, muito charmosinha. Tá me parecendo menor do que a 3080. Deixa eu já aproveitar, na realidade, antes da gente continuar, colocar uma do lado da outra aqui. Ela é menor que a 3080, cara. Olha só que coisa mais interessante, gente. Vou colocar lado a lado, ó, e vocês veem que a 3080... Deixa eu colocar bem nos detalhes pra vocês. Vocês podem ver que a 3080 salta um pouco aqui pra fora. Tem uma diferença de cor. Eu não sei se a câmera vai pegar, ó. A 3080 parece que ela era mais dourada, puxava mais pro dourado, enquanto a 4070 mais cinza. Olha só, isso eu não sabia. Eu não tinha me ligado disso aí. E assim, eu sei que de repente, turma, vocês estão vendo aqui que a 3080, na época dela, já tinha esse conector diferente aqui, mas esse conector de energia é um proprietário da NVIDIA. Não é o conector do novo padrão PC Express aí que vem nas placas de vídeo série 40, tá? Então eu vou mostrar essa diferença pra vocês nos detalhes, que aqui é o seguinte, ó, nós temos esse conector padrão da NVIDIA e esse conector aqui seria o novo padrão PC Express, tá? Então tem essas diferenças aí de pinagem, importante ver isso daí. Mas não sabia, cara, que ela era a menor. Linda a plaquinha, cara. Olha, se ela foi feita deste tamanho, provavelmente ela também não esquenta muito, né? Não é um chip que esquenta muito. Porque ele consome pouco, eu já sei que consome pouco, porque já sabia isso aí faz tempo e vimos reviews na internet aí, tá? Mas vamos ver o que mais vem na caixa? Eu vou pegar também o cabo adaptador de energia, porque neste caso, neste modelo, vem com cabo adaptador de energia. Eu vou deixar isso aqui assim, pra que vocês possam ir vendo aqui. O que mais acompanha a caixa? O acessório que seria literalmente, né, esse cabo adaptador de energia. Vamos puxando aqui assim, desta maneira, dentro da caixinha. Tem aqui, vamos ver essa pinagem, já vamos falar sobre isso, ó. 2 de 8. E aí é o momento em que eu mais quero já aproveitar pra conversar com vocês, tá? Deixa eu só ajeitar aqui minha caixinha aqui de volta. Como é que é o negócio aqui? Nossa, tô... Bom, depois eu vou montar isso daqui de volta. Turma, é o seguinte, vamos falar sobre consumo de energia, que pra mim, literalmente, definitivamente, é o maior charme que tem dessa placa. Por mais que tenha 2 de 8, olha só. 3080, 2 de 8. 4070, 2 de 8. Quanto será que é o consumo da 4070? A 3080 Founders Edition aqui em questão, existe por uma limitação de projeto, né, proposital, um limite que tá aí nos seus 335 watts, enquanto você está jogando. Então, através desses 2 de 8, você precisaria entregar 335 nesse modelo. Tem modelos de 3080 que eu já vi na internet em review puxando 390 watts. O que que automaticamente isso aí significa? Que quando você comprava uma 3080 na época, você não podia colocar um cabo PC Express apenas aqui nesses dois. Porque cabos PC Express que saem da fonte, geralmente sai um e ele tem uma bifurcação e sai um 6 mais 2, outro 6 mais 2. E algumas pessoas montavam essas placas de vídeo usando um cabo só daquele. Um cabo PC Express, turma, saindo da fonte, que teria um total de 8 fios, né, e depois divide pra 2, 6 mais 2, ele pode entregar até 285 watts. Acima disso, se for puxar dele acima disso, já começa a, como é que eu posso dizer pra vocês, acontecer de esquentar o cabo, né, porque tá passando além do que o cabo aguenta e poderia causar derretimento. Isso vinha acontecendo desde a época de 2080 Ti e qualquer placa de vídeo que venha puxar mais de 285 watts porque é um limite físico do cabo da fonte. Agora, essa aqui eu disse 335, alguns modelos custom aí puxam 390. Quanto será que puxa? 40, 70. Turma, é o seguinte, essa maravilha da natureza consome, em média, em jogos, 190 watts, 191, 190. Se você colocar um programa, um full mark, pra estressar ela em 100%, você vai conseguir extrair dela 230 watts. O que automaticamente significa que um cabo PC Express dá e o que automaticamente significa que, pra grande maioria dos senhores, uma fonte de 550 watts de qualidade alimenta ela com folga, com quase qualquer processador aí do nosso mercado. Não, tô falando de CPU, topo de linha, ninguém monta um i9 de 5 mil reais com fonte 550. Mas tô dizendo assim, pra você que tá aí, tem de repente um 5800X3D, um 13.600K com fonte de 550. Vai empurrar 100% bem essa placa, e a fonte dá e sobra. Então, esse é um grande charme dessa placa de vídeo. Esse é o primeiro charme. Mas tá, Tito, ela consome 191 jogando, até 230 se estressado em 100%. E o desempenho? É basicamente esse desempenho bruto aqui. Ela tem 12 GB de memória RAM GD16X. Mas é basicamente esse desempenho bruto de uma 3080, mas ela tem mais tecnologia. Ela tem o encoder, o NVENC, né? O NVENC de oitava geração, que vai te entregar uma grande qualidade de imagem, se você vier fazer uma live, gravar uma gameplay. Se você for renderizar um vídeo com programas do pacote Adobe, também vai acelerar bastante todo o seu trabalho de edição de vídeo e tudo mais, renderização. Tem DLSS 3, o Frame Generation, que vai te trazer uma longevidade absurda em jogos mais novos e mais pesados. E a tendência é que todos os jogos venham a ter o DLSS 3 e os mais antigos vão sendo atualizados com o passar do tempo. Então, assim, isso aqui automaticamente faz a existência dessa aqui não fazer mais sentido. 330 ou 390 watts, esquentando muito mais, entregando basicamente o mesmo que essa daqui, vamos dizer assim, força bruta, só que essa daqui tem mais tecnologia, consumindo metais de energia, em alguns casos, metais de energia, em alguns casos. Então, turma, eu estou, assim, apaixonado por essa placa, eu estou bem ansioso para começar já os testes com ela e já podem começar a pedir nos comentários quais jogos vocês querem ver com a 4070, tá? porque isso aqui é a menina dos nossos olhos para a nossa realidade por aqui. Para qualquer tipo de pessoa, principalmente as pessoas que, inclusive, querem começar a sair da resolução Full HD e ir para o 1440p ou, quem sabe, um 4K, dependendo aí, usando a qualidade gráfica com DLSS e tudo mais. Então, por isso que eu estou apaixonado por essa placa de vídeo, eu já sabia disso faz tempo. e tem mais coisa por vir, né? Durante esse ano aí, tem o restante da série ainda por vir, só vai vir coisa boa, tudo aí da série 40, tá fantástico, não tem nem o que falar, tá? Então, é isso. Eu estou super empolgado e eu espero que vocês também, né? Com todas essas informações. Vamos conhecer o desempenho bruto dessa placa aqui em breve. Tem uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, o pessoal que é um pouco mais ligado. Isso acho que não serve muito para o pessoal que só senta e joga. Eu falei de NVENC, encoder e tudo mais. Ela tem encoder e decoder de AV1. Série 30 só tinha decoder. E eu vou fazer um vídeo dedicado explicando o que é AV1, o que ele vai mudar na nossa vida, o que já está mudando na nossa vida, né? É bem importante isso daí também. Tanto o pessoal que faz live, até mesmo o pessoal que assiste YouTube, que assiste serviços de streaming na internet. Isso faz bastante diferença, tá? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Era só um unboxing para que vocês conhecessem a menina e eu não sabia que ela era a menor. Que coisa lindinha, cara. Muito lindinha, né? Estou bem surpreendido com isso daqui. É muito lindinha, cara. Eu não sabia que ela era desse tamaninho assim, ó. Olha, que coisinha mais linda. Não tem nem o que falar, né? Turma, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.